Olá pessoal, a paz e o Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Noêmia Noronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom gente, como vocês já sabem, hoje é Responde Aí No. Eu deixei a foto lá no Instagram e no Facebook. Pra você que quer participar do próximo Responde Aí No, é só você me adicionar lá no Facebook e me seguir no Instagram. Que quando eu postar a foto, você vai lá e comenta na foto, beleza? Gente, a imagem em si não vai ficar muito boa, porque aqui o tempo está pra chuva e eu só tenho esse dia pra gravar o vídeo pra vocês. Então vai ser meio dificultoso, mas eu espero que vocês me compreendam. A primeira pergunta é do Thiago da CILI. Ele perguntou, já se sentiu triste e não sabe o porquê? Já. Já me senti triste e não sabia o porquê. Até porque eu sou uma mulher, né Thiago? E mulher quando está na TPM, às vezes se sente triste e nem sabe o porquê, né? Então, já assim, já me senti e várias vezes. Jé Campos, né? A minha amiga de Londres, perguntou. Já aconteceu de você estar na rua andando sozinha e do nada você rir e os outros ficarem te olhando sem entender nada? Já, Jé. Já aconteceu isso várias vezes. Principalmente quando eu estou com a minha irmã, porque sozinha eu não faço essas coisas. Eu acho que não, né? Não estou lembrada aqui. Mas já aconteceu isso comigo e é mais engraçado. A minha amiga Daiane perguntou, já se sentiu não amado por ninguém sozinho na vida? Já. Assim, desde pequena, eu fui uma pessoa que não tem muita atenção, sabe? Eu tenho os meus amigos e tudo mais, a gente conversa. Só que quando fica muita gente, vamos supor, mais de eu e uma pessoa, fica meio difícil de eu ter atenção, sabe? Eu, assim, eu tenho a atenção deles, mas uma hora ou outra acontece de eles me deixarem de lado. Desde pequena, eu sempre fui desse jeito, entendeu? De pessoas acabarem me deixando de lado, dando atenção para as outras e eu pegar e sair do lugar, sei lá, dar um jeito meu. Só que quando eu era mais imatura, vamos dizer, eu chorava. Eu deitava na minha cama, eu ia para o meu quarto, eu ia para o colo da minha mãe, para o colo do meu pai e eu começava a chorar. Porque, para mim, era como se eu não tivesse ninguém, como se ninguém me amasse. E quando eu brigava com os meus pais e os meus colegas não dava atenção, eu sempre me achava sozinha neste mundo que eu não era amada. Mas depois que eu comecei a ter maturidade e depois que eu vim para Jesus, eu não me importo mais com isso, sabe? Mesmo que aconteça, eu não me importo, não. Eu só sei que o maior amor Jesus já tem para mim, entendeu? Então, isso já basta. A de Bel Dias, meu primo, perguntou, Você se irrita fácil? Não, Bel. Não me irrito fácil, não. Pá! Sim, eu me irrito muito fácil, gente. Eu sou de uma família muito nervosa. Então, meu gênero é nervoso. E me irrito fácil. A Dávila Queiroz perguntou, Já fez alguma loucura por amor? Já, Dávila. Eu já fiz. Quando eu não era cristã ainda, quando eu não tinha voltado para Jesus ainda. Eu fiz muita loucura na minha vida. E eu vou te dar um exemplo, só para você ter um pouquinho de ideia do que eu já fiz. Eu já pulei a janela de madrugada para me encontrar o cruz. Se é assim que fala. Ou encontrar esse tal amor. Já fiz só loucura da vida. Já viajei para a cidade vizinha atrás desse amor também. Já fiz essas duas loucuras da vida. A Kathleen, a Keké, que é a minha prima, perguntou. Se fosse para mudar alguma coisa em você, o que mudaria? Se no caso for a minha aparência, eu mudaria... Isso daqui, ó. Tá vendo? Essa marquinha. Ó. Eu não gosto dessa marquinha. Quando eu sorri, fica feio. Eu não gosto dela. Eu mudaria ela. Mas eu acho que tem algo pior que eu mudaria, que é o tamanho do meu cabelo. Eu acho meu cabelo pequeno. Até porque eu cortei ele. Mas faz muito tempo isso. E me arrependo disso. E se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Não cortaria e ajudaria a ficar maior ainda. E se eu pudesse mudar, eu colocaria ele do tamanho que eu acho que eu quero, né? Que eu queria também. A Stephanie, a minha irmãzinha do coração, perguntou. Como é ser linda? Ai. Obrigada, Stephanie. Você que é linda. Um dia que você jamais vai esquecer. E o dia que eu passei a ter intimidade com Deus. Por quê? Por que eu escolhi esse dia? Porque ter intimidade com Deus é muito bom. Porque você passa a conhecer a ele. Não, assim, vai atrás dele pelo que ele faz. Mas conhece o de verdade. Então, é muito, assim, gratificante. E agradeço a Deus por ter esse dia na minha vida. Nunca vou esquecer. Foi muito bom começar a ter intimidade com ele. Well, o Elton, do canal Cristão Sincero, perguntou. Qual música você mais ouve? Bom, Well, eu não sei. Porque eu ouço músicas variadas. Variadas, variáveis. Músicas, hínos. Eu vou chutar aqui pra você uma que eu acho que eu escuto muito, bastante. Que é quando Deus se cala da voz da verdade. Que essas últimas semanas, eu acho que é a que eu mais estou ouvindo no momento. O Will, né? Que é o irmão do Elton. Que é o William. Ele perguntou. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Bom, a minha maior experiência, sim. Que foi eu terminar um namoro. Que, infelizmente, não foi muito bom pra minha vida espiritual. E quando eu terminei, na verdade, a pessoa terminou comigo. Eu não entendi o porquê. Eu não entendi o propósito de Deus. Eu achava que esse namoro era de Deus. Até que nós dois íamos se casar. Mas, felizmente, não foi da vontade de Deus. E eu obtive, obtive, obtive. Eu acabei ganhando experiências com o tempo. Porque eu passei um processo bem dolorido quando isso tudo acabou. Eu não entendia o porquê. Aí eu sofri bastante, entendeu? Eu sofri muito. Só que, nesse decorrer do tempo, eu acabei adquirindo experiências com Deus. Eu passei a ter mais intimidade com Deus. Na verdade, eu passei a ter intimidade com Deus. Até porque eu nem tinha. E foi uma experiência de tanto. Porque aí eu conheci quem realmente era Deus pra mim. Eu não tava atrás dele só porque ele fazia. Então, foi uma das maiores experiências que Deus me deu. E eu agradeço muito a ele. Minha voz tá horrível. A Débora Cunha perguntou. Qual foi a tua melhor experiência com Deus? E sobre inconstância espiritual, o que você tem a dizer? Bom, Débora. A minha melhor experiência foi de eu ter me convertido. De eu ter voltado pra Deus. Porque, na época que eu estava com o pé no mundo e com o pé na igreja, eu fazia muita baderna no mundo. Isso já até encaixa sob a inconstância espiritual, né? Eu era morna. Só que eu vivia com o pé no mundo e com o pé na igreja. Ao mesmo tempo que, aos domingos, o Espírito Santo de Deus falava comigo. Eu era cheia e eu queria mudança. Na segunda-feira, eu já era outra pessoa. Eu não queria mais mudança. Eu já queria me divertir e fazer as passadas que eu fazia da vida. Não gostei da parte de dor que eu senti. Eu senti muita dor porque o meu tio faleceu. Isso foi uma coisa que eu tive que passar pra me voltar pra Jesus, né? Mas a parte melhor é que Deus transformou a minha vida. Sim, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas fadas porque eu continuo sendo humana. Só que eu agradeço a Deus que foi uma das melhores experiências de eu ter renascido, de eu ter voltado e ser transformada por Ele. A inconstância espiritual é algo assim que uma pessoa, ela está em cima do muro. Ela não sabe o que escolher. Se ela escolhe o caminho de Deus ou se ela escolhe as outras coisas. Então, assim, inconstância espiritual é muito perigoso e a gente precisa tomar cuidado pra que a gente não fique assim. Eu já fiquei assim quando eu tava, né, morna, que eu queria as coisas de Deus e eu queria o mundo também. Cada pessoa tem um processo de passar isso. Cada um tem algo pra contar ou ainda vai contar e ainda vai passar. Mas, assim, a gente precisa tomar cuidado pra que isso não venha a acontecer de novo. Cada pessoa vai ter uma experiência com Deus. E essa pessoa precisa realmente saber o que quer pra vida dela. Realmente tirar essas dúvidas e se decidir o que fazer, o que escolher. A Letícia Papini perguntou Você canta desde quando? O que você sonha para o seu futuro? Bom, eu canto desde pequena. Desde quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu não me recordo a idade. Mas é desde pequena que eu sempre cantei. Bom, o que eu sonho para o meu futuro é realizar os projetos que Deus tem colocado no meu coração pra ganhar almas pro reino dEle. Isso é o meu sonho. A Viviane Quirino pergunta O que é esperar no Senhor pra você? Ai, bom, Vivi. Eu acho que esperar em Deus, né, pra mim, é você confiar no Senhor que há tempo para todo propósito debaixo do Senhor. Às vezes as pessoas pegam e falam Ai, eu tô esperando há um ano. Estou esperando há um, dois anos. Cinco anos que eu estou esperando a minha bênção. E às vezes reclamam. Porque ele tá esperando, esperando. Claro, o processo de esperar precisa ter sim. Só que esperar em Deus. Pra mim é você confiar em Deus. E saber que no tempo certo ele vai trazer a bênção, ele vai trazer a vitória. A Paula Borges perguntou O que acha de namoro cor? Bom, Paulinha, super beijo pra você novamente. Eu quero dizer que eu acho que um namoro corte é pra quem acaba desafiando. Desafiando um namoro mais, assim, reservado, sabe? Porque um namoro, assim, de corte, você se reserva e se guarda pro casamento. Não somente, né, em sexo, mas como também beijo na boca. E aí a pessoa decide fazer o namoro da pessoa entre eles. Se eles decidirem fazer isso, eu acho bem interessante. Foi que se reserva e são reservado bem. Eu acho que devia haver muito mais isso hoje em dia. E eu acho muito lindo uma pessoa pensar em corte. Porque, gente, é uma coisa linda de se ver, de se preservar. De, sabe, não, eu quero melhor mesmo no meu casamento. Eu acho bem interessante. E eu gostaria que muitas pessoas fizessem isso. Porque, assim, tá de parabéns quem faz isso. Reservar bem reservado pro casamento, né? A Emanuele Felipe perguntou. Em que igreja você congrega? Eu sou da Assembleia de Deus Missões. E sou desde quando nasci. A Liane Schweitzer perguntou. O que você mais gosta de fazer? Bom, Lili, continuando a parte espiritual agora, eu gosto muito de comer. E eu gosto de ficar deitada no meu sofá. Descansando o dia inteiro. Gente, eu sou muito caseira. Eu sou muito caseira e reservada. Eu gosto muito de uma cama, viu? Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E pela parte espiritual, eu gosto muito de louvar. A Sara Idalino perguntou. Qual foi a reação da sua família quando eles souberam que você fazia vídeos para o YouTube? Bom, Sara, eu praticamente comecei a fazer vídeos no YouTube e os meus pais não sabiam. Mas quando eu mostrei pra eles e eles começaram a ver, reagiram normal. Sabe como pessoas? Normal. Foi tudo normal, não foi? Nossa, que surpreende. E nem foram contra isso, não. Eles gostaram, me ajudaram bastante. Porque eles começaram a fazer até canal também, fazer conta no YouTube, né? Até porque eles não tinham. E me ajudaram bastante. Aí eles amaram que a minha amiga de infância perguntou. Como foi seu primeiro namoro? Bom, Lili. Eu respondi pra você lá no Instagram daquele jeito. Porque eu nem lembro do meu primeiro namoro. Só pra você ter ideia. Antes de eu me converter, eu tive muitos namorados. Eu nem sei quem é, sabe? Só que esses muitos namorados foram namorados que eu namorei dois meses, três meses, cinco meses. O máximo que chegou de namoro foi cinco meses. Eu sempre fui namoradeira. Cada hora eu tava com um. Então, por isso que eu não posso dizer pra você. Mas eu acho que foi assim, pra mim foi tipo, nossa, eu tô namorando. E os meus pais nem sabiam. Até porque eu namorava muito escondida. Então, assim, o primeiro namoro, o namoro. Mas eu não posso te dizer. Mas o primeiro namoro com a permissão dos meus pais, bom, foi uma experiência e tanto. Eu até acabei falando no vídeo. Eu achava que era de Deus. Tava tudo confirmado que era de Deus. Eu ia até casar. Mas Deus mudou o rumo dessa história e disse, não, não é pra sua vida isso. Então, foi, assim, eu gostava do cara, mas foi péssimo, tá? Foi péssimo passar por essa experiência, mas... A Bruna Queiroz, minha amiguinha, perguntou. Tu me ama, amiga? Não, não te amo. É claro que eu te amo, né, amiga? O que o evangelho significa na sua vida? Bom, amiga, o evangelho significa na minha vida tudo. Significa fazer a obra de Deus. Ter compromisso com a palavra de Deus. Ter compromisso com Deus. O evangelho é ir de pregar e o evangelho falar dele, das pessoas. É convicção de ter a certeza que esse é o caminho. O evangelho é tudo de bom, assim, sabe? Muito bom estar no caminho. É muito bom conhecer o evangelho, saber das maravilhas de Deus. Estar no caminho certo. Então, eu acho, pra mim, acho não. O evangelho, pra mim, é fazer tudo com amor. É viver em amor. É viver com Deus. É andar com Deus. É falar de Deus. É o evangelho, pra mim. Samuel Rodrigues perguntou. Qual o estilo de música que você ouve? Bom, eu só ouço música evangélica. Eu não gosto de funk gospel. Eu não gosto de forró gospel. Eu não gosto de axé gospel. Nada disso. Eu gosto desses ritmos normais que a gente sempre ouve gospel evangélica. E eu gosto de rap gospel. Mas os raps gospel, eu escolho muito. Eu tenho que escolher, porque hoje em dia já você faz muitas músicas bonitas, né? Eu não gosto de funk gospel, até porque quando eu vim lá do mundo eu escutava muito funk. E eu já não me sinto bem com nenhum funk. Então, por isso. Eu quero agradecer a todos pela participação. Quero pedir desculpa pela minha voz, porque a minha garganta tá horrível essa semana. Até a luz tá horrível também. Mas eu quero agradecer a participação de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação. Comente nos comentários. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal pra fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia mais. E assim quero agradecer a Deus e que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.